Música Olha o gol né ó, a gente vai ver o gol aí ó, se eu não me engano Olha o Wesley como vai estar colado lá no Henrique ó, poderia ter dado o passo pra dentro É E aí ó, o drible, o Vandinha acabou escorregando E aí o Renatinho com muita qualidade, mas foi um erro ali de marcação Obrigado pra produção, sempre atenta Só que o Willian não tá tendo espaço né Jogadores do São José tão acelerando pra cima dele Vai no cruzamento Gol 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 Do São José Vandinho Longa, camisa número 13 Grande jogada pela água esquerda Veio no fundo de quadra Fez o cruzamento e o Vandinho lava Ela deu um tantozinho pro fundo da rede Ai, tá vendo? Foi só dar aquela chamada É, tá mais uma, tá mais uma, tá mais uma Arroba Fernando Fontana no Instagram Fernando Fontana oficial Fernando Fontana oficial Olha o toque por dentro, vem o Roame Bateu, golaço Gol 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 Tojo e Vini Roni, honra Camisa número 7, mas que grande Troca de passes A gente vê a equipe do Jack aproveitando Essas bolas mais longas, né? Por quê? Porque a equipe do São José tem que marcar pressão E aí tá apostando corrida com bolas longas Já ganhou duas faltas desse jeito, ao gol Gol Do Jack Kevin Camisa número 10 Depois da boa jogada ali pelo lado esquerdo A defesa do São José acabou vacilando Seguindo o Igor Braga Olha aí, Fernando Fui Gandolinha na final da LNF de 97 Quando o Paulinho foi campeão Atlético Mineiro Mineirinho lotado Gol Gol Do Joinville Henrique Camisa número 11 Vamos ver de novo, ó A bola foi chutada Ó lá, ó O Mendonça tentou O Henrique roubou Bateu de longe E fez um belíssimo gol